E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, daqui é um pedacinho de uma live que a gente faz diariamente às duas e meia no YouTube, fechou? Se tiver me assistindo pelo Facebook ou Instagram, quebra essa pra nós aí. E GTV. GTV. Vem assistir a gente aí no YouTube, porque é aqui onde a gente paga a conta, então fortalece o nosso trampo aí, beleza? Vamos falar do que agora, neguinha? Quero falar sobre o Heleno, já aproveita você. Que Heleno? General Heleno? General Heleno. General Heleno para os íntimos, Gauleno, né? Gauleno, Gauleno. Mas antes de passar a notícia, deixa eu falar pra você que não sabe, que não sabe, passa na nossa livraria. Canal do Negão, você não falou ontem nem hoje da nossa livraria. Vacilo! www.livrariacanaldonegão.com.br Ah, livraria... Canal do Negão, Alessandro Santana. Alessandro Santana.com.br, o link está aí na descrição. Na descrição deste vídeo. Na descrição deste vídeo. Tem vários vídeos, principalmente os que a gente fala sempre. O Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então compra lá, ajuda a nós. E várias dicas que a gente dá. Ajuda a nós. Se tiver me assistindo pelo Facebook e Instagram, já cola aí, já compra um livro aí que ajuda a nós também. Ajuda a nós. Ajuda a nós. Ajuda a nós. E você também vai sair mais nutrido. Vai sair bem nutrido. Exatamente. Mental. O que que é que acontece? Mental. Mental. Você vai sair, ó, mente. Nutra, você é mentada. Mente, mente. Entendeu? Gente, General Heleno, num bate-papo lá nos programas da Jovem Pan, falou dessa questão aí do exército. Porque muito se fala, Alessandro, ah, porque o governo está colocando o exército em todos os lugares. Ah, o pessoal da canhota adora dizer isso. Antiorário, desculpa. A CNN, outro dia, teve coragem de fazer um levantamento de quantos militares estavam em outros governos, quantos militares. Eles falaram que foi um aumento de 600% de militares. E aí eles tinham que ver quais os militares estavam na ativa e quais os militares não estavam na ativa. E por que que está dando tanto buchicho o fato do Pazuello ser militar e estar na pasta da saúde. Porque parece que o Pazuello... Os caras têm um fetiche do caramba com o uniforme lá. Porque parece que o Pazuello... Não, o Pazuello, ele é um militar na ativa. Entendeu? Então, parei, não sei. Não sei se influencia em alguma coisa, mas tem essa treta aí. A galera anti-horária, a galera anti-horária... Mas isso é pelo novo, né, gente? É pelo novo. Vou explicar. Ó, eu quero... Eu quero depois, vou fazer uma pílula só nesse pedaço. Vou explicar a relação da galera anti-horária com a galera, com o exército. É o seguinte. Lá atrás... Lá atrás, lá atrás... Dilma Rousseff, o pai do Serra, o pai do Dória, o Lula... O Fernando Henrique, Zé Dirceu... E toda aquela galera... Toda aquela galera lá atrás... Arrumaram uns beocos militares. Certo? Certo. Só que esses caras, eles representam a esquerda de hoje. Que não arrumou nem com o PM. E a maioria tem cascada. A maioria é playboy, tá ligado? A maioria é playboy, mas a maioria, na moral... Se você estiver me assistindo e você é desse, a gente tem nojo de vocês lá na perica. Sério. Tenho nojo do caralho de vocês. Vocês são arrogantes. Vocês acham que só porque vocês têm a porra de um diploma, vocês falam... Só porque vocês sabem duas ou três palavrinhas diferentes. Entendeu? Vocês são melhores que os outros. Vocês são melhores que os outros. A gente tem um nojo do caralho de vocês. Entendeu? E esses caras, eles são tipo aqueles playboy lá daqui do Klabin. Que rezam pra tomar um enquadro. Nunca tomaram um enquadro na vida, mas sabem definir como é um enquadro. Ah, porque o enquadro, não sei o quê. É aquele playboy que vem aqui na Liberdade, tá ligado? Na Rua São Paulo. De Mercedes, e eu já vi. De Mercedes, de carrão, tá ligado? Comprar sua maconha. É. Só pra chegar na faculdade dizendo assim... É, eu... Pô, eu fui lá no gueto. Lá no glicério comprar essa maconha. Ela é especial, tá ligado? Às vezes o traficante cuspiu nela. Mas tipo assim, eu fui lá comprar minha maconha, não sei o quê. Então, esses caras, esses jornalistas aí, é o mesmo esquema. Igualzinho, tá ligado? Não é jornalista velho, é jornalista novo. Ai, porque o Bolsonaro tá colocando os militares. E os militares, e os militares. Por quê? Porque eles têm uma visão lá do passado. É o passado, né? Nunca tomaram um enquadro na vida. É meio ressentido, né? É, ressentido. Nunca um militar falou nem assim, nem deu um... Sei lá, um xingolho de bobo. Não chamou nem de bobo, tá ligado? Acho que você é bobo. Não falou nem isso. Mas o cara fica, ai, porque é militar. Ai, porque é militar isso. Ai, porque é militar aquilo. Ai, porque é um governo militar. Ai, porque é... Ai, ai, ó. Cansa. Cansa igualzinho os playboy, que paga de jornalista também, de... Que é tudo boy, mano. Pobre não dá dessas. Como é que pobre não vira jornalista? Já começa por aí, tá ligado? Pobre não vira jornalista. Quando vira, não vira. Que é que nem nós. Tá ligado? Quando vira, não vira. Tipo assim, nós não fizemos um curso de jornalismo, não tem carteira nem... Ah, mas nós fazemos o trampo dos jornalistas. Exatamente. A mesma coisa é esse repórter. Ai, porque o Pazuello... O Pazuello, ele é militar. Militar nativa. Militar nativa. Porque estão... É, é treta, gente. É treta essa questão aí. É o mesmo fela da puta, tá ligado? É o mesmo fela da puta que vai de Mercedes lá no Glicério. Lá na rua São Paulo. É o mesmo. É o mesmo infeliz. E aí, o que acontece? Deixa eu contar aqui, Alisson. Deixa eu contar essa questão aqui. E aí, Heleno disse o seguinte. Gente, não existe uma ala militar. Os militares não combinam ideias. Porque dá a impressão de que há uma conspiração. A conspiração é a seguinte. Vamos colocar militares em cargos estratégicos e vamos dominar o governo, vamos dominar o Brasil, vamos alguma coisa assim. Por isso, essa fala. Não existe uma ala militar. Os militares não combinam ideias. Cada um tem a sua administração independente em âmbito federal, né? Cada um ali no seu pedaço. E aí, durante essa entrevista, ele também defendeu o Pazuello, que apoiou bastante. Primeiro por conta do cara ser militar. Fora isso, eu não vi outra coisa, outro motivo. Não, tipo esse é... Pra quem está saindo. Sabe por quê? É pastor. Sabe por quê? Porque ele é interino, né? Ministro interino. Mas o Pazuello parece que tem uma experiência muito, muito forte em logística. Então, nesse momento que está acontecendo no Brasil, precisa de uma boa logística pra entrega de equipamentos. Pra toda essa... Os produtos... Enfim, as máscaras, os respiradores, tudo tem que chegar em tempo certo nos estados. E ele é muito fera nessa questão de logística. Então, um dos apoios em relação a ele estar no Ministério agora é porque ele tem toda a expertise nesse âmbito. É porque ele conhece o mapa. Exatamente, ele conhece, ele sabe fazer uma parada chegar, ele desenrola. Ele desenrola. E aí o que acontece? Ele diz o seguinte, ele defende o Pazuello e diz assim que a maior preocupação hoje na pasta da saúde não é a questão do Pazuello. É a questão do desvio de recursos no combate à pandemia. Ah, pois é. Entendeu? E aí ele disse assim, uma das coisas que deveriam ser mais preocupantes nesse momento é o desvio de dinheiro no combate à pandemia. E aí ele começa a falar da corrupção em âmbito Brasil. Ah, que bom que ele está falando disso agora. Porque até outro dia ele não sabia que isso estava acontecendo. Pois é, pois é. Que bom. Que bom. Pois é. E aí ele fala o seguinte, aí ele finaliza falando uma coisa que eu achei muito interessante. Por conta dessa, dito que você acabou de falar com o nosso entrevistado de hoje, se você não assistiu, assiste a Pirlo. Ele fala o seguinte, mais fácil conviver com a fake news do que com a censura. Falando desse projeto de lei das fake news, ele disse assim, é mais fácil a gente conviver com a fake news. Com o que está sendo falado, se é falso, se é verdadeiro ou não. Mas viver com a censura, aí não dá. É nessas horas que eu falo, na moral, eu falo de boca cheia, eu faço um monte de jornalistas aí, um bando de merda. Um bando de maconheiro, tá ligado? Playboy. Playboy. Eu falo com conhecimento de causa, mano. Cansei de chegar nos prédios, playboy, pra carregar, os caras estavam lá dentro do carro, assim, ó. Tá ligado? Desse jeito. Já cansei de ver essa cena aí já, mano. Esse pau no cu aí que depois fica falando, ah, porque é periferia, não sei o quê. O exército, não sei o quê. Não sei o quê lá, não sei o quê. Ai, o Alessandro não pode andar de boa, porque ele fica tomando em quadro a cada dez minutos. Ah, isso não existe. Na moral, tem uns neguinhos também que vendem essa realidade, tá ligado? Tá ligado? Você é da periferia, você sabe. Tem uns neguinhos que vendem isso, porque isso também dá dinheiro. Porque muitas vezes você ouve esses relatos e você fala, nossa, mas em que periferia que você vive? Porque na teu vívulo não é isso tão evidente. Eu acho que até gravei sobre isso, sei lá, que eu falei. Eu tava conversando com o Kaique isso, falando assim, Kaique, se eu não tivesse tido uma boa criação, tá ligado? Minha mãe ali, eu falei isso no vídeo até que falei, ó. Quando eu tinha 13 anos e tal, que o meu velho me deu umas porradas e tal, talvez hoje, talvez hoje, eu fosse o cara que estaria aqui na frente, aqui, dizendo, ó, eu sou o cara da periferia. Eu vou fazer e vou acontecer pela periferia. Vota em mim, entendeu? E tipo assim, mano, eu sou casado, eu tenho a minha esposa e a gente quer ser isso e aquilo. E quando eu desligasse a câmera, ia ser o cara uma bando de otários assistindo a gente, sério. Bando de otários, tá ligado? Eu ia ser o primeiro que ia cuspir na cara do cara que falasse. Quando o cara fosse pegar meu carro, ia dar carteirada igual o desembargador, mano. É, todo mundo. Tá ligado? Eu ia ser desses, mano. Porque esses malucos são assim, mano. Ficou confuso o que eu tô falando, mas é que, na moral, eu fico revoltado com esses malucos aí, na moral, velho. É tipo assim, a gente tá vendo o Brasil ser afundado por uma galera que tá cagando e é plebido. Tem uma galera que tem... Quando eu vejo a galera que não sabe nada da realidade, tá ligado? Você falou tudo, Alessandro. Isso é revolta, mano. O que incomoda é uns caras que, meu, nunca passou perrengue, nunca passou perrengue, nunca pegou o ônibus, se largar lá na seia, não sabe desenrolar, não sabe fazer uma baldeação, cagar regras sobre o cara que é trabalhador, que tá ali no perrengue, no dia a dia, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente ouve isso, o cara que é especialista em... Tudo bem, existe o cara que tem a pegada do dia a dia, que ele tem a vivência, e existe o cara que estuda, mas tem que ter... As duas coisas têm que se encontrar. Se não, é só teoria, fica só nos livros, só no estudo. Porque quando a gente vai pro dia a dia pra... A gente viu isso na prática, pra gente não ficar alongando muito. O que aconteceu aqui em São Paulo com o Rodízio. É? Não, ontem eu peguei um trem lotado, tinha que ir embora daqui, mano. Meu anjo, pra todo mundo que pega ônibus, pra gente que pega ônibus na cidade de Tiradentes todo dia de manhã, era óbvio que isso não ia dar certo. Se alguém falasse assim, ó, só vai sair ônibus daqui da cidade de Tiradentes em pé, você vai falar, tô fodida, vou sair daqui meio dia. Ontem eu peguei a porra de um ônibus lotado, lotado. Ônibus não, desculpa, o ônibus tava até de boa. Um trem, um trem. Um trem? Um trem pra Guarnazzi, lotado, lotado assim, mano. Todo mundo assim, ó. Aí você olha assim, você fala assim, é surreal, né? Eu olho naquela cena e pensando assim, mano, tem uns filha da puta que vão ficar tweetando assim, é, fica em casa. Ainda tem esses caras. Aí você liga a Globo, aí você liga a Globo, os caras tão lá, é, quarentena e sim, não sei o que. Que absurdo, que absurdo, eles tão andando na praia sem máscara. Cara, entra no metrô, entra num trem que tá indo, a gente fala muito aqui de São Paulo que é a nossa realidade. É, mano, então tipo assim, é o filha da puta aqui. Exatamente, o Alessandro fez um post no Instagram que, meu, ele foi na ferida. Ele pegou uma foto do cartaz que mostrava como as pessoas deveriam se comportar sentadas lá de máscara e ele tirou uma foto do ônibus no fundo, todo mundo junto. É isso, é muitas vezes eu vejo isso. Eu vejo o cara que fez aquela foto e eu vejo o povo que tá ali na rua vivendo uma realidade totalmente diferente. Ah, eu tenho que falar alguma coisa desse Pazuella aí, vou falar o que? Ah, o cara é militar nativo. Aí eu falo, mano, toma no seu cu, velho. Vai procurar se o cara tem corrupção no nome dele que aí nós estamos juntos. Vai procurar se o cara tá desviando dinheiro, vai procurar se o cara tá comprando um respirador de 60 por 220, aí nós estamos juntos. Agora, vem com esse papo de, ah, o cara é um militar nativo, ah, o cara é pastor. Por que não tinha o que falar dele? Caçaram pelo no outro, falaram, ó, não tem nada, vamos falar que ele é militar então e vamos atacar ele desse jeito. É isso, meu anjo, era só essa pra gente finalizar. Na moral, tem vários neguinhos que tão ganhando dinheiro fazendo isso aí também. Falando, xingando o cara também. Eu tô ligado, você tá ligado também, você que tava me assistindo, você tá ligado. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis!